Entre os dias 14 e 15 de outubro, a Fê Comércio do Estado de São Paulo cedia o Congresso Saúde, Direito do Cidadão ou Doença do Estado? No painel dedicado ao debate sobre o direito universal à saúde, os participantes defenderam mais investimento em ações para a prevenção de doenças. Na verdade, as pessoas sempre que falam em saúde pensam em doença. Na verdade, isso é um equívoco. A definição da Organização Mundial de Saúde cuida tanto da reparação quanto a prevenção. E a prevenção é essencial, é justamente para evitar que as pessoas fiquem doentes. E há pouco investimento na prevenção. E acho que a gente tem que olhar isso com mais seriedade. Porque a saúde é algo que está no tema do dia, o STF tem decidido muito sobre essa questão, há muita polêmica e muita divergência e a gente tem que caminhar para avançar nessa questão de forma positiva. Obrigado. 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 Obrigado.